A FL Gás trabalha 24 horas por dia para que você possa fazer a sua compra, mas também fazendo a retirada aqui mesmo com a gente. E na FL Gás você pode comprar o botijão de 13 kg e também o P45 para a sua empresa. E é muito fácil, é só ligar para a gente. Porque FL Gás, confiança no atendimento. Precisamos. Perfeito. Resolveu, já resolvi. Resolveu, vai. Marciano. Vai, Marciano. Aqui, da guarda? Só ele aqui. Pô, raio. Como é que o parquinho vai? Como é que o parquinho anda? Nada. Fala aí pessoal, bom dia, agora às 6 horas da manhã, a gente hoje está mais uma vez aqui na Ilha das Boias, comecei da Barra das Juca, dessa vez para quebrar outro prédio ilegal, construído de forma ilegal, e é mais uma operação da Prefeitura, através da Secretaria de Ordem Público, junto com o Ministério Público, através do GAECO, que é o combate ambientalizado, e esse prédio, ele é uma outra, enfim, outro grupo que também atua aqui na região, então a gente continua demoliçando aquele prédio anterior, e hoje começa a ver esse novo empreendimento ilegal, vocês estão vendo aqui a gente chegando, e é isso, eu vou atualizando vocês aí, caralho, quase que eu caí, mano. O que é isso, eu vou atualizando vocês? O que é isso, eu vou atualizando vocês? Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado 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 Você está aqui, olha Pode testar Já lhe dá a mão Vamos lá. Vamos lá. Qual o seu nome completo? Breno Condoisenes Carnevale, secretário de Ordem Pública da Prefeitura do Rio de Janeiro. Breno, conta pra gente qual o objetivo dessa operação aqui hoje na Ilha da Gigólia. Essa é mais uma operação da Prefeitura para demolir construções irregulares na cidade. Importante destacar que na semana passada nós estivemos aqui fazendo a demolição de um outro prédio ilegal, cuja demolição está avançando. E hoje a gente faz mais uma operação também com o objetivo de ordenar a cidade e preservar a vida. São construções ilegais feitas sem licença. E o mais importante destacar, segundo informações de inteligência, trocadas com o Ministério Público, que participa dessa operação também através do seu grupo de combate ao crime organizado, são prédios que têm influência do crime organizado, de milicianos. Mas essas construções servem como mote para lavagem de dinheiro. Então nosso objetivo também, além da preservação de vida e do ordenamento da cidade, é as fixações financeiramente o crime organizado. Só pra deixar bem claro, essas outras construções que estão próximas aqui, são legais? A Secretaria de Ordem Pública, ela sempre se pauta nos lauros do setor de urbanismo da Prefeitura. Então o setor de urbanismo indica construções que sobem além do limite permitido, que ficam em área muito próxima à vegetação, por exemplo. Então, baseada nessas informações, é que a Secretaria de Ordem Pública promove a demolição. Tanto assim que esse prédio tem um laudo determinando a demolição, bem como aquele outro que a gente começou semana passada também tem essa determinação. Esse é o segundo prédio que vocês vão demolir já, não é isso? Isso, na Ilha da Jigóia, dentro dessas duas semanas a gente já está começando esse segundo prédio, que é justamente pra servir de exemplo, pra que as pessoas, primeiro, não insistam em construir, que a gente não vai parar de fazer o nosso trabalho. Depois pra alertar as pessoas que compram, que acabam sendo enganadas e às vezes investem um dinheiro, economia de uma vida toda em uma área que é ilegal, insegura e que nunca vai ser efetivamente dela. E a fiscalização continua e se tiver de demolir, vai demolir mais obra regular? Com certeza a gente continua fazendo esse trabalho, desde 2021 já são quase 3 mil demolições e é um trabalho que a gente vai continuar fazendo pra ordenar a cidade. E aí 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.